Voltamos para a nossa casa tão linda, o estúdio aqui do Ponto de Encontro. Bom, o Ponto de Encontro de hoje é super especial, primeiro bloco, vamos falar sobre viagens, um tema que eu amo, e no segundo bloco, nós vamos ficar por dentro de tudo o que está rolando na quinta edição do Festival Mirada. Acompanhe. E o assunto de hoje aqui no Ponto de Encontro não poderia ser mais gostoso do que viagem. Gente, quem não gosta de viajar? E aqui ao meu lado, Michael Barcozzi, presidente da Flytour, MMT, operadora de viagens. Muito prazer em ter você aqui com a gente, e olha, já vamos começar falando de uma notícia super bacana, vai ter um feirão da Flytour aqui, a quarta edição em Santos. Quarta edição, primeiro é um prazer estar contigo aqui, falar um pouco com o teu público, agradecer a casa, né, porque todo ano a gente está aqui, é a quarta vez que nós estamos fazendo o feirão agora aqui em Santos. Já virou calendário da cidade, na verdade. E a gente está muito feliz, porque a cidade toda recebeu muito bem o feirão, o feirão é um sucesso, esse ano mudamos um pouco a data, né, vai ser dia 31, tem que colocar na agenda, dia 31, 1 e 2 de setembro, né, é sexta, sábado e domingo. E é uma festa pra família, na verdade a gente faz uma grande festa pra família, é todo mundo, é o mundo inteiro do turismo aqui em Santos, é toda a cadeia produtiva do turismo aqui em Santos, pra poder oferecer a todo esse teu público e todos os moradores de Santos, como de região toda, a oportunidade de comprar viagem por um preço que normalmente não se encontra no mercado. Israel, primeira coisa, entrada franca. Isso já é maravilhoso, então você que quer viajar, quer conferir tudo isso de maravilhoso que vai ter no feirão, já sabe que você vai poder ir na feira sem ter custo nenhum pra entrar. Segundo benefício, você tem filhos, quer ir na feira e não sabe como é que vai ser, quer fechar suas viagens, tem também um espaço ali, conta tudo isso pra mim. É, na verdade é o seguinte, quando a gente faz o feirão, a gente pensa na família toda, né, na verdade eu diria assim, é o evento do final de semana. Você acorda de manhã e fala assim, pra onde é que eu vou? Eu vou pro feirão da Flytour. E por que que eu vou pro feirão da Flytour? Porque o feirão da Flytour te oferece de tudo. É um dia inteiro dedicado a tudo que você possa imaginar, pra família inteira, pros filhos, pra esposa, pro marido, pro vovô, pra vovó. Quer dizer, você encontra tudo dentro do feirão. Grandes atrações. Eu falo que o feirão, ele consegue atingir tanto os adultos quanto as crianças. Nós estamos falando o seguinte, a Universal dos Estados Unidos tá trazendo os Minions pras crianças. Não, mas peraí, você também tá me atingindo, porque daí até eu vou querer isso. A verdade é que até adulto gosta, porque você imagina, e não são Minions fakes, né? São Minions de verdade, eles tão vindo da cidade de Orlando, da Universal, pra ficar aqui três dias em Santos e alegrar as crianças, os adultos. Os adultos gostam, alguns gostam de tango, né? A Costa Cruzeiros, quem que não gosta de fazer cruzeiro, ainda mais vivendo aqui em Santos? Agora começa a temporada de cruzeiro. A Costa tá trazendo show de tango que eles oferecem no navio. Vai ter show de tango também aqui. Além disso, são tantas atrações que eu acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando de todas as atrações que vão ter na sexta, no sábado e no domingo. 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. É imperdível. Acho que muita gente que tá nos escutando já foi. A verdade é essa, até porque é a quarta edição nossa. Mas tem muita gente, talvez, que ainda não foi. Então, vale a pena conferir, ir lá no feirão e aproveitar o dia inteiro pra se divertir e a coisa mais gostosa, comprar viagem por um preço que não se encontra em lugar nenhum. Quem não gosta de viajar, não é? Com certeza. Inclusive, assim, além de atrações, a gente também tem muitas agências participantes aqui, né? Nessa quarta edição, quem que vai estar participando aqui? A Flytour, o nosso grupo, é um grupo muito parceiro das agências de viagens, né? O nosso grupo tem mais de 40 anos, é um grupo muito conhecido, muito respeitado em todo o mercado. E os grandes parceiros nossos, do nosso dia a dia, são os agentes de viagens. São eles que divulgam os nossos produtos todos os dias em suas agências. Não poderia ser melhor. E não estaria certo a gente vir com um grande evento deste porte que a gente faz aqui em Santos, sem trazer esses agentes de viagens conosco. Então, você que compra nas agências de viagens aqui da região, e eu não tô falando só de Santos, não. Tô falando de agências de Guarujá, agências de Peruíbe, agências de Santos, agências de toda a região. Algumas vêm até de outras cidades aqui do estado de São Paulo pra participar, porque são os nossos grandes parceiros. Então, você vai entrar lá e com certeza você vai conhecer aquele agente de viagem que você tá habituado a comprar e aproveitar descontos que no dia a dia, se você entrar nessa agência, você não vai encontrar. Só vai encontrar no feirão. É o seguinte, você vai entrar na feira, entrada franca, aí você vai encontrar os Minions da Universal, os verdadeiros. Vai ter lá o seu agente que você já tá habituado, vai se sentir em casa, vai comprar a sua viagem e é o seguinte, tem mais aqui. Nas três edições anteriores, vocês sortearam viagens. Michael, essa quarta edição, o que você tem preparado aí pro pessoal aqui de Santos? Ó, não pode deixar de não ter sorteio. Você vai num evento desse porte e não ter sorteio, todo mundo gosta do sorteio. Esse ano nós estamos fazendo uma coisa super especial com direito acompanhante. Nós vamos sortear quatro viagens pro Ibero Star, da Praia do Forte, com tudo pago. Você sabe que esses sorteios são assim, desde o momento que você sai da cidade, você ganhou, você mora aqui em Santos e você ganhou a viagem. Até o teu transporte pro aeroporto e a tua volta é tudo pago. Você não põe a mão no bolso. A Flytour sempre se supera e assim, você falou bastante de transporte, como que fica a questão dos carros, do estacionamento nessa quarta edição da Flytour, do Feirão Flytour? O nosso evento, pra quem já foi, é no Mendes Convention Center aqui de Santos. Tem uma estrutura maravilhosa, né? Então eles fazem um acordo com a gente, tem um preço especial pra quem foi estacionar com o seu carro lá. A verdade que já é habituê, eu diria que nos outros que nós fizemos, o estacionamento fica lotado dia inteiro. É muita gente. Pra você ter uma ideia, o ano passado, a gente recebeu aqui em Santos, e gente comprando. Olha, o pessoal fica tão fascinado. Quando começa a ver todas as atrações, e o principal começa a ver o preço, que o pessoal começa a comprar muito. Então o estacionamento tava lotado. Eu tô falando em coisa de praticamente quase 30 mil pessoas o ano passado que vieram ao Feirão de Santos. A gente tá achando que vem mais, porque o boca a boca sempre é muito forte, né? Além da propaganda que a gente faz pro pessoal ir lá, tem o boca a boca. Aqueles que viajaram, que gostaram da viagem, viagens nacionais, viagens internacionais, cruzeiro marítimo, cruzeiro saindo de Santos. Você encontra tudo lá. Nós vamos ter o mundo inteiro sendo negociado em três dias. E é importante porque todas as companhias aéreas vêm pra nos apoiar. Toda a cadeia produtiva do turismo vai tá aqui também pra poder apoiar. E vale a pena conferir uma coisa. Eu falei das atrações, de tudo que vai ter. Seria bacana quem tá nos escutando se cadastrar no nosso site, né? Que é o hiperfeirãoflytour.com.br. Quando você se cadastra lá, você vai saber de todas as informações que vão acontecer. E quem se cadastra tem uma super vantagem ainda. Já ganha dois cupons pra esse sorteio que eu te falei agora. Então ela já entra lá com dois cupons, já com grande chance de poder ser a vitoriosa pra poder ir pro imediato. Produção, você já tem aí um iPad pra eu já poder me cadastrar? Porque vai chegar na frente. Até eu tô com vontade de me cadastrar lá. Porque vale a pena. Eu falo assim, é uma experiência que as pessoas têm que aproveitar. Se você não tá pensando em viajar, também vai lá pra visitar. Eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. Porque a hora que você chegar e ver todos os benefícios que você vai ter dentro do hiperfeirão, da flytour, você não vai querer deixar de viajar. Você vai querer viajar porque as oportunidades são imensas. E com formas de pagamento, porque às vezes não vale a pena só o preço, né? Tem que caber no bolso. Eu sempre brinco que preço tem que caber no bolso. Qualquer coisa que a gente vai comprar tem que caber no bolso. Nós vamos ter formas de pagamentos lá que cabem no bolso e com preços muito baixos. Então, tem que ir no hiperfeirão pra conhecer. Michel, é o seguinte. Eu sou uma pessoa que quando eu vou, assim, decidir alguma viagem, algum destino, eu não faço isso em cinco minutos. Então, eu tô ali decidindo e entre uma decisão e outra, um destino e outro, bate aquela fome. O que que vocês prepararam pra essa edição do Flytour? É, de novo, você tá tocando num assunto importante. Não adianta você passar o dia inteiro lá bacana, cheio de atração, com muita coisa pra fazer e passando fome, né? O filho falando, mãe, vamos comer alguma coisa. Aí você tem que sair lá do Mendes e ir pra um restaurante. Não precisa se preocupar com isso. Nós vamos ter muita gastronomia também lá dentro. Todo mundo que vai pro feirão acaba almoçando ou até jantando dentro do feirão, porque a gente tem muita atração gastronômica também, que você pode pagar. Tão os fãs de trucks lá dentro e você aproveita e tem de tudo lá dentro. Não precisa tirar o pé do Mendes. Você vai encontrar tudo lá dentro pra poder passar o teu dia de uma forma super agradável. Uma coisa que eu sempre falo também, que também tem lá, eu tô lembrando aqui, tô te falando, né? Às vezes a mãe fica preocupada. Fala assim, mas eu vou levar meu filhinho pequeno lá pro hiperfeirão. Ele vai ficar andando, vai cansar, né? Nós temos um local preparado pras crianças, né? Onde as crianças ficam nesse lugar com monitores brincando e os pais podem ficar passeando pelo hiperfeirão despreocupados porque os nossos monitores vão cuidar dos seus filhos. Então é um espaço lindo, maravilhoso, muita brincadeira. E os filhos depois, a hora que o pai vai buscar, não querem nem mais sair de lá, porque estão gostando tanto. Querem ficar no feirão. Querem ficar no feirão. E isso é bom pros pais também, né? Porque os pais ficam de alguma forma livres pra poder passear, pra poder olhar, porque são muitos destinos. Você imagina, ó, Dubai vai tá lá. São destinos, todos os destinos internacionais vão tá lá, os nacionais do Brasil inteiro vão tá lá. E os pais querem olhar cada destino desse pra poder falar pra onde eu vou. E nós temos uma estrutura lá com mais de 200 mesas com esses agentes de viagens que eu te falei. Pra poder atender os passageiros, pra escolher as suas viagens. Você pode sentar com calma, pode olhar a viagem que você quer fazer. E esses agentes de viagens vão te atender no local, enquanto seus filhos estão brincando. E você tá decidindo o que você vai fazer pra esse ano ou pro próximo ano. Tudo que você vai fazer no feirão, você pode escolher pra um ano de embarque. Então, o feirão acontece 31 de agosto. Se você quiser comprar três viagens, que aconteceu muito o ano passado, porque o pessoal chegava e falava assim, tá muito barato, eu já vou aproveitar e comprar três viagens de uma vez só. Aí eles compravam pra um ano, as suas viagens já deixavam tudo pronto pras viagens de um ano pra frente. Então, de 31 de agosto desse ano até 31 de agosto do ano que vem, você pode escolher a sua viagem dentro do feirão. Bom, então, esse foi um ponto de encontro super especial sobre viagens. Você não pode perder, dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Olá! Voltamos agora com um sinto maravilhoso. Gente, estou aqui com os coordenadores, equipes de coordenação do Mirada, 5ª edição do Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas. Aqui comigo, Tatiana, Rani e Silvio. Vamos contar pra vocês como que é toda essa loucura de bastidores, organização e muito mais. Vamos começar aqui com a Rani. Rani, o pessoal que está em casa escuta muito dizer sobre Mirada, mas assim, o que é Mirada? Conta pra gente. Boa noite, Marcele. Boa noite a todos. Então, o Mirada é o Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas, realizado pelo SESC São Paulo. É um projeto bienal e desde 2010 ele acontece aqui na cidade de Santos. É um projeto criado pelo SESC São Paulo e a inspiração dele vem um pouco dos festivais de artes cênicas. E essa ideia de realizar aqui em Santos foi um pouco porque Santos simboliza essa ideia de porto, de olhar para o outro, de receber outras culturas e também essa imigração e fluxo entre as culturas. Agora é o seguinte, quais os diferenciais dessa edição? Porque eu sei, estou sabendo que a cada edição tem algo novo. Pra essa edição, o que vocês prepararam? Sim, esse ano o país é homenageado a Colômbia, a gente fala um pouquinho mais depois. Além disso, a gente nota na curadoria que a gente tem uma presença muito grande das vozes femininas. Então, diretoras, dramaturgas, a gente tem mais ou menos uns 13 espetáculos que tem essa presença. Que, diferente das outras edições, não era tão grande. Além disso, a gente tem a presença da dança também. Porque, na verdade, a gente, a Ani falou da Colômbia, que é o país homenageado. E entre os nove espetáculos colombianos que teremos aqui, daqui a pouquinho a Tatiana pode falar melhor a respeito. Três são de dança e, além desses três de dança, um outro brasileiro também compõe. Então, o Festival de Artes Cênicas, é importante a gente frisar isso, né? A gente, a nomenclatura é usada dessa maneira porque diz respeito às artes cênicas de um modo geral. Atualmente, a gente ainda não trabalha com circo, mas a gente trabalha prioritariamente com o teatro, né? Que tem aí a maior parte da programação, mas a dança tem sofrido uma crescente de umas edições pra cá. E, nesse ano, a gente tem aí 10% da programação contemplada por espetáculos de dança. E, nessa edição, quantos países vão participar? Quantos espetáculos? O pessoal tá super ansioso e querendo saber. Nós temos a presença de 13 países, incluindo o Brasil, e a gente tem 41 espetáculos. Então, a gente ocupa a cidade de Santos e Baixada Santista. Além do Sesc Santos, em que nós temos três salas de espetáculos, o festival se espalha pela cidade, nos teatros municipais, em outros espaços parceiros, nas ruas, nas praças, com todos esses espetáculos durante esses 11 dias de festival, né? De 5 a 15 de setembro. Então... Devem somar aí umas 100 apresentações, né? Os 41 espetáculos, alguns apresentados duas, outras três vezes. Então, a gente deve ter umas 100 sessões distribuídas por esses 11 dias. Agora, me diz uma coisa, Rani. Você também é responsável pela questão de mobiliário, de estruturas, de tudo o que acontece aqui no Mirada. Conta pra mim o cuidado que você tem que ter pra que tudo isso aconteça. É uma estrutura muito grande, né? Um festival desse porte, que envolve tantas pessoas, tantas equipes. Internacional, né? Porque são vários países participando, muitas pessoas, muitas culturas. Então, eu imagino o quanto que você não deva ter o cuidado pra trazer muitas coisas pra cá. Sim. E nós não estamos sozinhos, assim, né? Pra cada aspecto do festival, tanto a curadoria, a produção, a infraestrutura, todo mundo que cuida de luz, som, etc. Tudo isso, a gente tem, além da equipe do SESC, né? Nós temos profissionais contratados de outros lugares, colegas convidados que vêm de outras unidades. Então, é uma força, tarefa gigantesca pra que tudo isso possa acontecer e dar certo. Imobiliário também é um desses aspectos, né? A gente, quem é de Santos e da Baixada conhece o Mirada já desde a primeira edição, que nesse período a cidade fica meio que vestida, ocupada também pelo Mirada. Então, na orla, no percurso, desde lá da ponta da praia até o emissário, a gente pode ver essa presença do festival com tótenes de sinalização, comunicação visual, na entrada da cidade, todo mundo sente essa presença do festival. E até a nossa unidade também, ela tem um mobiliário diferenciado pra que a gente vivencie isso de uma maneira bem completa. Então, isso é pensado por um designer, que é convidado pra pensar essa identidade visual, uma equipe de arquitetos pra fazer esse projeto, e aí a gente segue com o apoio dos parceiros da cidade, a Prefeitura Municipal, todos os órgãos que dão esse apoio pra que a gente possa instalar tudo isso com segurança pra toda a população e que a cidade tenha essa cara do festival também, né? Silvio, a Ani falou dessa questão que a cidade fica vestida do Mirada, né? Sim. Como que é a receptividade da Baixada Santista quando tem uma edição nova desse festival? Olha, é um festival, se comparado aos demais, né? Os nossos irmãos aí da América Latina, de outros países e mesmo brasileiros, é um festival jovem ainda. Mas a gente já tem uma história bonita pra contar, assim, porque desde a primeira edição a gente trabalha com uma vendagem de ingressos, assim, muito próxima do 100%. Então, desde a primeira edição a gente se sentiu muito bem acolhido pela cidade de Santos, pela Baixada, e isso foi se repetindo ao longo das outras três edições que vieram até então. Então, a nossa expectativa pra essa é de que, né, essa história bonita continue, esse aspecto dessa vestimenta, né, que é esse imobiliário urbano, a gente tá aqui sobre uma amostra do que a gente tá instalando aí pela cidade, acho que é um prenúncio que ajuda a gente já aí, né, dando indícios do que tá pra chegar, de qual é a cara do festival nessa edição. E, em geral, a gente tem sido bastante feliz, assim, com o resultado, com o acolhimento do público, especialmente com as atividades que acontecem em espaços abertos, sempre com uma adesão enorme de pessoas. Então, acho que a coisa tem funcionado muito bem, né, e esperamos que pra essa edição continuemos nesse trilho. Bom, eu quero ver, então, vamos ter um gostinho aí do que é o festival. O que é o festival? O motivo é o festival? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Nós temos nessa edição a homenageada a Colômbia, com nove espetáculos e com destaque, que na verdade nós teremos dentro desses nove espetáculos, três serão espetáculos de dança. Nossa, sensacional. E também tem a questão das ações formativas, né? Explica um pouquinho disso para quem está em casa, porque eu acho muito interessante, inclusive com atrações internacionais dentro disso, né Tati? Como a Rani disse, nós sempre temos uma equipe trabalhando em conjunto. Nós contamos com consultores, curadores junto conosco para as ações formativas, o André Guerreiro e a Dione Carlos. Nós teremos sempre, do dia 7 ao dia 13, mesas de conversa com diretores, dramaturgos, nacionais e internacionais, sempre às 11 horas da manhã, na área de convivência do SESC. Além disso, nós teremos também uma vivência entre um grupo colombiano e um brasileiro, uma vivência de dança entre um grupo colombiano e brasileiro. Nós teremos também duas oficinas com dramaturgas internacionais, uma oficina chamada Polifania Singular, que nós destacamos com a dramaturga chilena Marcela Salinas, e são vagas limitadas. E teremos também uma oficina com a dramaturga e diretora Joana Craveiro, falando um pouco sobre a memória do Brasil. E todas essas a pessoa tem que se inscrever, tudo vai estar, vai estar onde a pessoa vai poder se inscrever, explica. Exatamente. As inscrições já estão abertas na central de atendimento do SESC e são vagas limitadas. Nós temos outras oficinas também para o público se inscrever. Então fica ligado, porque são vagas limitadas, são ações super bacanas, vale muito a pena. E assim, é uma cultura super, é um país diferente que está sendo homenageado e vale super a pena, né? Exatamente. Lembrando que essas ações que nós teremos na área de convivência do SESC, são gratuitas, abertas ao público, sempre no período da manhã, a partir das 11 horas, esses bate-papos. Muito bacana. Agora, Silvinho, diz uma coisa. Manufatura de monólogos, projeto muito bacana, que também acontece nessa edição. Conta para o pessoal o que você tem para dizer sobre isso. O Manufatura, ele está dentro desse universo das ações formativas, que a Tati acabou de contar um pouquinho para a gente. Mas ele tem uma característica muito especial, que é o fato de ele ser voltado, ele está sendo desenvolvido com o cuidado de contemplar apenas artistas locais. Então, basicamente, nós convidamos dois grandes diretores teatrais aqui de Santos, né? Que tem uma carreira projetada no Brasil e fora do Brasil, que são o Nelson Baskerville e o Lube, da Companhia 19 de Teatro. E eles, né? Depois de muitos anos sem trabalhar em Santos, eles vieram para cá, estão com a gente já desde junho. E estão conduzindo aí a criação de 11 novos espetáculos, 11 monólogos, que não vão estrear no Mirada. Eles vão estrear lá para novembro ou dezembro, a projeção é essa. Mas que durante o Mirada, nós teremos uma abertura desses processos de criação, com a apresentação de pequenas cenas. E que vai acontecer num espaço super especial, que é a Fortaleza da Barra. Então, o público vai poder atravessar de barquinha, né? Já dentro de um clima cênico super especial, que os diretores estão preparando. E conhecerem um pouco desses 11 trabalhos lá nesse espaço tão diferenciado, que é a Fortaleza, né? Sensacional! Lembrando que nessa edição do Mirada, quinta edição, o Mirada está atingindo oito cidades da região. Então, assim, muito interessante. Não era assim antigamente, nas outras edições. Então, o Mirada está conseguindo levar as suas atrações para oito cidades aqui. Conta um pouquinho disso, que eu estou super curiosa. Exato. Acontece que o Mirada começou atendendo só a cidade de Santos, em 2010. Nas outras edições, a gente foi crescendo um pouco. E agora, pela primeira vez, na edição de 2015, a gente vai conseguir contemplar todas as nove cidades da Baixada Santista. Claro, Santos com uma programação mais intensa, mas as outras oito cidades receberam espetáculos de rua também nessa edição. Então, é um dos diferenciais dessa edição, que deixa a gente super animado aí para conseguir acolher e encontrar um público ainda mais diversificado nessa edição do festival. Então, gente, junta aqui. Vamos juntar todos os três aqui. E agora é o seguinte, quero que vocês façam um convite. O Silvio vai fazer um convite em nome dos três organizadores, para o pessoal que está em casa conferir essa edição maravilhosa do Mirada. Vamos lá. É, a gente espera encontrar com todos vocês aí nesses 11 dias de programação. Estaremos em mais de dez espaços na cidade de Santos, as outras oito cidades da Baixada, com o festival aí que vai apresentar para o público mais de 100 sessões. E as informações a respeito dos espetáculos e das ações formativas, a gente consegue nesse guia de programação, que você pode retirar gratuitamente aqui na unidade do Sesc, e pelo site sescsp.org.br barra mirada. A partir desses dois dispositivos, vocês conseguem se organizar para estarem com a gente nesses 11 dias aí de setembro. Lembrando que é de 5 a 15 de setembro, você não pode perder. Vem. Peraí, 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 peraí. Vocês acharam que não ia ter ponto de encontro no Mirada, né? Claro que vai ter, gente. Tati, conta para eles. Pois é, no período noturno, após os espetáculos, nós teremos um ponto de encontro na área de convivência do Sesc Santos, com shows e performances. E a retirada de ingressos é antecipada. Silvinho, o que vai rolar mais? Pois é, é retirada antecipada e gratuita, para esse momento que é mais despojado, para as companhias, público, trabalhadores do festival se encontrarem. E a gente tem uns nomes bem legais, assim, né? Tem shows com bandas como Meta Meta, Anelisa Assunção, Luê de Luna, La Mamba Negra, que é uma banda super importante da Colômbia. E toda essa programação consta lá no nosso site. E é uma programação gratuita, só precisa retirar ingresso nos dias de cada atividade. Bom, então você tem um ponto de encontro com a gente aqui no Mirada. TVB, afiliada integrante da Colômbia. da Rede Bandeirantes de Televisão.